Fala, molecada. Beleza, beleza? Tava voltando agora do trampo, cara. Você não sabe o que me aconteceu. Olha isso aqui. Cara... Quebrou a solda. Uma solda dos cabos, cara. Vou pegar um milho da rua. Olha, que loucura. Sorte que não tava muito quente. Deu tempo de parar, pegar. Sorte também que eu tava com a mochila. Joguei dentro da mochila e vim embora. No diretão. Mas, meu, olha só, cara. Caiu no chão. Ralou aqui. Ralou aqui. Ralou aqui. Do outro lado também deu uma ralada. Tava passando uma gorrinha desburacada. E eu tava sem a cinta, né? Que prende aqui pra baixo. É a minha cinta que eu tinha aqui. Eu tava meio zoada e eu tirei ela. Olha que bosta. Vou ter que levar lá, tirar. Levar lá pros caras soldarem. Desmontar esse escapamento do Rio. Ai, caramba. Que saco, meu. Essas coisas só acontecem comigo. Isso já aconteceu uma vez. Quando eu tinha uma mobilete. Uma vez eu tinha uma mobilete. Já acabado de instalar o escapamento. E aí a solda também da ponta do escapamento. Que liga lá no coletor de escape, né? Ela rompeu. E aí o escapamento caiu. Caramba. Não, mas daquela vez não foi nem uma solda que eu rompeu. Foi aquele anel de vidação que prende os prisioneiros. Ele que rompeu. Ele que quebrou. E aí o escapamento caiu. Dessa vez foi uma solda que rompeu. Caraca. Que susto. E eu só percebi porque o rompeu deu aquela mudada, né? Drasticamente. Ficou booooo. Falei, caramba, que barulho é esse? Já achei que tinha dado algum problema de motor, alguma coisa assim. Fiquei preocupado, cara. Menos mal que foi só a ponteira. Só esse pontinho aqui. Bom, agora o próximo passo é levar o pessoal com a solda de escape e ressoldar essa parte que esqueceu do grão. Essa montinha que vai aqui, mano. Essa ferrinha, ele é soldado aqui. Fala tudo aqui nessa garagem. E fazer essa solda aí e colocar de volta dessa vez com a cinta, né? Agora eu queria ter colocado a ponteira original. A ponteira original tá aqui na garagem. Aqui a original guardadinha no cantinho. Ela ficou muito tempo guardada aqui nesse cantinho. E a moça que faz faxina aqui no prédio, joga água, né? E aí, eu tô até preocupado com umas coisas que tem que ter bateria de carro, que é um outro motor da garagem. Mas o que aconteceu? Eu fui soltar os parafusos pra instalar a original. Outro dia, olha o que aconteceu. Quebrou a cabeça de dois parafusos. Então eu já vou aproveitar e vou matar dois serviços. Uma viagem só. Vou levar lá. pro pessoal poder arrancar esses dois parafusos, que eu não consegui tirar. Ela até tem uma broquinha lá e tem um saca-rosca. Mas a minha broquinha tava zoada e eu não quis judiar aqui da peça. Então eu vou levar no pessoal aí pra poder tirar essa. E colocar essa ponteira original, né? Eu não gosto muito do ronco dela, mas o grave da Coyote. Pro dia a dia tava me incomodando muito. Já tava me incomodando. Agora é mais um motivo pra eu voltar aqui pros carros original. Graças a Deus, nunca ganhou nenhum carro. Nenhuma moto passou por cima. Graças a Deus ninguém se machucou. Caiu numa rua isolada. Eu corto o caminho sempre por dentro, né? Dos bairros. E aí foi numa dessas ruas cortando o caminho. E caiu. Caramba. Tô puto. Bom, apesar de tá muito, muito curto. É... Que droga. É... Vou levar lá pra mar, né? Fazer o quê? Cara, agora isso aqui eu nunca tinha visto, velho. Não me deu. Porcaria, não. Da sonda, da ponteira, cara. Até um pedacinho aqui, né? Até quebrou. E tá muito quente. Porque o trajeto é curto, né? Porque eu não vi desmerilhando. Não. O motor ainda tá meio frio. Nem chegou nos dois pontinhos temperaturas. Vou filmar aqui nessa HD aqui. Porque eu acho que pega um pouco melhor. O peso é pra gente. Aqui ficou assim. Olha só. Os outros lados. Mas engraçado. Não aparece aqui, ó. Pelos gases que estão aqui. Aqui na borda. Parece que ela já tava rompendo já. E na verdade eu já tinha visto um detalhe que me chamou a atenção. Que é o seguinte. Não sei se dá pra pegar aqui. Mas aqui, nesse parte da balança, já tem uma vazão de gases aqui. Como se estivesse vazando gases aqui. Tá vendo? Quando eu lavo a moto, logo depois que eu lavo, eu ficava marcado aqui. Talvez já estivesse vazando, né? Por aquela ponta ali, eu não tinha percebido. A solda tava meio já comprometida, né? Já tava trincando já o cano, né? Porque não é normal. O cano quebrado assim na forma. Beleza? É isso aí. Depois eu volto com outro vídeo instalado. Espero que em breve, porque eu não vou aguentar ficar andando direto assim, não. Muito pipoco. Naquele ali, eu vi um projeto curto, porque esse aqui eu não aguentei, cara. Isso é louco. É muito barulho. Quero tirar o barulho. Quero tirar o barulho e tirar o barulho. É muito barulho. Se você gostar, você vai ver o barulho.